Olá, amigos! Aqui é PCT Desco, mais uma vez realizando um estudo de análise técnica para você que nos acompanha. Como sempre digo, são estudos e não sugestão de compra ou venda de ativos. Meu objetivo é educacional. Hoje um pregão completamente esdrúxulo, né? Afetado por um motivo político, né? Quando a gente vê aí um país que a seara política mexe tanto, a gente deve ficar aí assustado. Hoje com efeito Lula, né? Vou falar, quando é efeito Bolsonaro, eu falo efeito Bolsonaro. Hoje caiu com efeito Lula. A gente pode falar efeito Lula-Faquim. Fachim anulou, né? As condenações de Lula na Lava Jato, da corrupção, da Petro, etc e tal, e torna ainda elegível Lula para as eleições. Olha só que beleza. E o que que acontece? O mercado reage, cai quase 4%, cai 3,98%, fechando os 110.611, né? Formamos aqui pinça de topo, engolfo de baixa, vai testar o suporte nos 110 mil. Vamos ver Petro, pivô de toda essa história toda aí, né? Vamos lá, Petro. Petro é incrível, né? Olha só, olha a traçagem, que coisa, parece magia, né? A gente tem uma região de abertura de gap. Onde foi parar? Eu não acabei de fazer esse traço agora, já estava aqui, ó. Região de abertura de gap, né? Petro caiu 5,76%, fechando os 21,10. Opera com high-low, rate, veitor e médias móveis vendidas, né? A teoria diz que todo gap nasceu para ser fechado, uma hora ele tem que ser fechado, e parou justamente na abertura de gap. Fica a questão. Agora vai fechar esse gap ou não? Todo teste de suporte ou resistência é uma região aí de decisão. Então, se romper esse suporte, com certeza vai buscar o fechamento do gap. Vamos para a Vale. Vale 3. Olha só. Vale caiu 0,54%, né? Apesar de ser um candle verde, né? A gente vê que aí caiu 0,54%, fechando os 99,67%. Vou ajustar aqui a nossa traçagem, ó, no fechamento de topo, ó. Está fazendo o teste do pullback, testando aí a região de suporte, que foi justamente a resistência rompida, né? Está aqui com um martelinho, né? Invertido, na verdade, um Pinóquio bar com nariz pequeno. Para baixo do nariz do Pinóquio é venda, acima da metade da sombra superior é compra. Opera com médias móveis e high-low, rate, veitor comprados. Agora a gente vai para o setor bancário, YouTube 4. Olha só. YouTube 4 cai, 3,18%, fechando aos 26,75%, formam um Harami de baixa, forma também um Pinóquio bar de baixa, né? Testando a média móvel 5, né? Perdão. É a média móvel 5, né? Que é amarela. Se fica quieta, até a minha cachorrinha ficou brava com essa queda. Para baixo do nariz do Pinóquio é venda, acima da metade da sombra superior é compra, né? A gente tem aqui região de suporte, 25 com 29, né? A gente tem até uma abertura de gap aqui nos... Vou até puxar para cá, ó. O gap, olha aqui, ó, essa região de gap nos 26 com 30. Deve buscar aí os 26 com 30. Vamos lá, Banco do Brasil, BBAS3. Olha, caiu, né? Que coisa. Chegou a testar a média móvel 20, recuou, né? Olha a força vendedora aqui. Caiu 4,58%, fechando aos 29,20. Operar com médias vendidas e o High Low comprado. Olha que bola dividida, né? Mas essa formação aqui sugere movimento corretivo de baixa, né? Formou um topo aqui, a gente pode ver, parece um topo M, né? Um topo duplo. Olha aqui, ó. Uma região de topo aqui, ó. Vou trazer aqui, ó. Olha aqui, ó. Topo duplo. Testou uma vez, duas, né? O eixo aqui é justamente na mínima desse candle aqui. Agora o dólar. Adivinha o dólar. Olha lá. Dólar. Olha o dólar. Rompe resistência, rompe topo anterior. Olha lá. Que atropelada no dólar, né? Dólar sobe 3,24%, fechando aos 5,18755, né? Então é isso aí, pessoal. Bolsa afundando, dólar voando, né? E esses efeitos políticos. Até a cachorrinha fica doida. Ela tá indignada. Ela tá indignada. Eu também tô. Mas fazer o quê? É a nossa política. Então, hoje, um pregão aí, marcado, aí, elameado por essa decisão aí. Não vou questionar viés político. Eu vou questionar viés técnico. Quando a Bolsa cai por causa do Bolsonaro, eu falo. Caiu com a Petro lá, com as declarações do Bolsonaro. E hoje caiu por causa do Fachin, que falou, praticamente liberou Lula aí das acusações. Então é isso. Esse é o nosso Brasil. Abraços, bons trades, né? Boa sorte, né? Porque a gente tem que ter muita sorte com esse tipo de influência que a política tem na nossa Bolsa. Eu me dei bem, né? Fiz aí meus trades durante o dia, me dei bem. Mas, né? É triste ver o que tá acontecendo na Bolsa. Abraços e até a próxima.